Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Com a minha dor No meu quarto de oração Já cansado de sofrer Meu coração quer desistir Então eu choro aos pés de Deus E Ele me abraça Quando ninguém me vê Na intimidade ali Quando só Deus me vê Quando ninguém me vê Quando eu estou sozinho Com a minha dor No meu quarto de oração Já cansado de sofrer Meu coração quer desistir Então eu choro aos pés de Deus E Ele me abraça Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Na intimidade ali Quando só Deus me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê E Deus faz a obra em mim E é ali E é ali Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê Quando ninguém me vê � Quando ninguém me vê E ele usou Nós passamos Quando ninguém me vê